Tem coisa que funciona, funciona, funciona. Vamos prestar atenção, muitas pessoas vão querer direto para essa frase e vão esquecer de assistir a introdução desse vídeo. Aí elas vão fazer, vão até ter um resultado, mas vão ficar sempre na superfície e não vão entender a verdadeira prosperidade. Muito tempo atrás, tipo uns 2007, 2008, eu estava em uma terrível situação financeira. Estava quebrado, estava financeiramente arrasado e tudo que eu queria era uma resposta rápida, uma bala de prata. Não existe bala de prata, existe um conjunto de coisas, mas a frase que eu vou te trazer é uma frase mágica para fazer dinheiro surgir de todos os lados. É uma frase forte que eu cheguei a ela e ela mudou a minha vida e mudou a vida de milhares de alunos. Ela está dentro de um contexto chamado Aura Master, uma terapia de ativação rápida que atua no nosso inconsciente e produz transformações absurdas. Você vai fazer, você vai testar. Se você não me conhece, meu nome é Bruno Gimenez, eu sou autor de 26 livros, sou escritor, sou empresário, sou sócio de 5 empresas, faço o que eu faço há bastante tempo. Agora não adianta nada eu falar quem eu sou se você não pratica e não tem resultado. Mas para você praticar, você tem que entender algo que é poderoso aqui na nação hortelã. Para fazer a tua prosperidade brilhar, existe uma coisa chamada circuito da autossugestão. E o circuito da autossugestão é o seguinte, o que eu vejo eu acredito, o que eu acredito eu replico. Se eu vejo algo, eu inconscientemente introspecto algo. Por introspectar algo, eu passo a ter a vibração daquilo que eu absorvo. E por ter a vibração daquilo que eu absorvo, eu atraio mais do mesmo. Logo, a vida da gente é qual é a capacidade, o filtro cognitivo que a gente tem de absorver as coisas da vida. Então eu vou te ensinar uma frase que é poderosa, mas ela por si só não resolve todas as questões da prosperidade. Se você quiser realmente aprender a prosperidade, você mergulha aqui comigo, assistam os vídeos que nós estamos voltando a fazer, vídeos todas as semanas, mais de uma vez por semana, se inscreve no canal, deixa o seu like, escreve pra mim qual é o próximo vídeo que você quer meu. Bom, a questão toda é o seguinte, o que nós temos que entender? Que definitivamente nós temos que ter autodeterminação. E não é fácil. A gente acorda de manhã e fala... Por exemplo, é sempre... Claro, você tá vendo que tá acesa a luz? Porque agora são 22h45 da noite quando eu gravo esse vídeo e tô atrasado. Esse vídeo vai sair amanhã cedo e eu não tenho tempo. Amanhã cedo eu tenho um encontro do meu grupo e não vai dar tempo. Agora é a hora. Então eu falei, pô, tem que dormir. Minha esposa inclusive acabou de falar pra mim. Falou, amor, você não vai vir pra cama? Achei que você veio mais cedo pra casa. Eu vim mais cedo pra casa pra trabalhar mais de casa. Então a vida da gente é determinação. O que eu quero que tu saiba é o seguinte, quem faz o que quer é criança. As crianças fazem o que quer, os adultos fazem o que é preciso. E a liberdade da gente custa caro. Então quando eu digo que liberdade custa caro, custa um serviço, custa um exercício, custa uma prática. Então todas as vezes que eu faço vídeos desse naipe aqui no canal do YouTube, tem gente que fala, vai lá no Minuto Tal. Inclusive você pode ir no Minuto Tal, mas você tem que entender que prosperidade é tratado, prosperidade é decisão, prosperidade é agendamento, prosperidade é um comprometimento. A verdadeira prosperidade, aquilo que vai mudar a tua vida pra sempre, só vai acontecer a partir daquele momento que você faz o momento Chuck Norris. Lembra o Chuck Norris do Bradó, que ele chegava teibrando tudo? Ou o basta moment, o enough. O basta moment é quando você fala, chega, eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais essa vida, eu quero mais, chega. Eu não quero esse limiar, eu não quero esse limite, eu não quero essa fronteira entre daqui pra cima, as pessoas têm e são e eu não tenho e não sou, chega. Então você precisa dizer um chega. E a partir do momento que você fala dizer chega, você começa a ter comprometimento com essa nova decisão. Logo, a frase que eu vou falar hoje, ela vai sim mudar a tua prosperidade, mas acima de tudo ela tem que ser aproveitada como um instrumento para uma nova vida. E se você acredita nisso, antes de ver a frase, antes de fazer, você vai escrever aqui embaixo. Nova Vida. E eu quero que daqui a muito pouco tempo você vai entrar nesse vídeo e falar, pô, assisti aquele vídeo, eu escrevi Nova Vida lá para aquele cabeção e não é que deu certo? Não é que hoje eu sou hortelã. Por que hortelã, Bruno? Porque ele está se alastrando, você planta o hortelã no chão, ele começa a crescer sem limites, sem dizer o quanto que ele tem que crescer. Bom, vamos lá, deixa eu te falar uma coisa. O ser humano, ele, no princípio era o verbo, então Deus diz, faça-se a luz. Então, o próprio universo, ele surge de um sopro divino, de uma fala de Deus dizendo, faça-se a luz. E na Índia não é diferente, é o on. O on é o faça-se a luz. O on, o indiano, é o faça-se a luz cristão. Você vê como tem essas correspondências que eu amo, para dizer que na casa de meu pai há muitas moradas, né? Então, olha só que loucura. Quando eu falo, eu emano. Então, o que eu quero te dizer é que nas frases bem usadas, respira fundo, para que o seu corpo, a sua alma, a sua consciência sinta aquilo que você falou. Eu posso, eu acredito, eu recebo. Eu sei, eu mereço. Quando você fala assim, doido, respira fundo, e aí você vai soltar. Mesmo que seja rapidinho, porque você está assimilando essa frase. Então, vem com o titio, tu vai respirar fundo três vezes. Porque se você ficar doidão, e quem não assistiu essa parte do vídeo, não vai ter o mesmo efeito. Só que você tem um compromisso comigo, você vai escrever Nova Vida aqui, e quando você começar a fazer isso como um instrumento de vida, para ir mudando a sua vibração, você vai incorporando a isso outras coisas que você faz. Por exemplo, qual que foram os últimos quatro livros que você leu sobre a prosperidade financeira, sobre inteligência financeira, sobre metafísica do dinheiro, psicologia do dinheiro? Então, adianta eu ficar fazendo coisas que me tragam uma vibração do dinheiro, mas se eu também não estou buscando conhecimento que eu tenho, é pelo que eu sei. Se eu tivesse um saber diferente, eu teria uma condição diferente. Eu não posso acertar uma alvo que eu não miro, que eu não enxergo. Você, então, precisa se preparar para isso. Logo, vamos à frase. Está bem claro? Está bem ciente? Entende o que eu tenho que explicar? Porra, se eu não precisasse explicar o vídeo para você prosperar e fosse só a frase, então eu vim e põe a frase, não falava o meu nome, não precisava ter livro, não precisava ter curso, não precisava ter nada, e todo mundo aprendia sim. E não existia gente escassa no mundo. Todo mundo era rico, milionário, bem-sucedido. Três vezes. Aqui, a escápula tem que crescer. Inspira bem. Respiração aliviando. Quando você respira, a sua barriga murcha, vai lá para dentro. Inspira. Sobe aqui. Barrigão sobe. Escapula abre. Respira. Mais uma vez. Foram três vezes, né? Agora você vai dizer o seguinte. Tá bom? Eu fiz mais lento para você pegar, né? Aí você fala, dinheiro que é meu. Repete. Dinheiro que é meu. Vem para mim. Vem para mim. Olha a respiração enquanto eu falo. Dinheiro que é meu. Vem para mim. Eu e o dinheiro. Respira de novo. Eu e o dinheiro. Somos bons amigos. Passa essa sensação para o seu corpo. Abundância é vida. É o DNA do Criador. É o DNA do Criador. Aí você vai falar três vezes. Essa primeira respirada é fundamental. Vamos de novo. Dinheiro que é meu, vem para mim. Vem para mim. Eu e o dinheiro somos bons amigos. Respira. Abundância é vida. É o DNA do Criador. É o DNA do Criador. A terceira vez. Dinheiro que é meu. Vem para mim. Eu e o dinheiro. Somos bons amigos. Abundância é vida. É o DNA do Criador. Fala. Quem está chegando agora e pega só essa frase. Vai bobeira. Faz. E sente a sensação. Pergunta. Quem quando fez entrou em sintonia com dinheiro, com coisa boa? Quem quando fez teve dificuldade? Tudo isso é sinal. Você vai fazer isso só uma vez por dia. Você vai fazer a repetição três vezes. Repetir três vezes só por dia. Basta. E você vai começar a entrar em sintonia com uma relação diferente sobre o dinheiro. Bom demais? Bom, se você quer uma indicação de livro para você começar seu caminho de prosperidade, eu vou deixar aqui embaixo. O nome do livro é o Seja Rico. Nós estamos com um combo ali. Sensacional. É o livro base para quem está começando. E a outra coisa, fique atento que nós estamos chegando a mais uma maratona de prosperidade. A maratona da riqueza. Você não pode perder porque ela é gratuita para quem assistiu ao vivo. Link na descrição também. E a gente se vê em breve. Traz mais gente para assistir o canal do Tio aqui que eu voltei com tudo. Eu voltei com tudo. Vamos juntos. Vamos ser o que nascemos para ser. Brilha a prosperidade. Fique atento também à agenda de eventos do Tio Bruno. Em agosto estarei no evento do FIRE palestrando. Um evento de marketing digital em BH. Mas em julho, no final de julho, palestrarei na sede da Fonte. A sede do Luz da Serra no dia 29 do sete. Está tudo aqui embaixo. A gente se vê. Beijo grande. Até mais.